Música Só louco, amor como eu rodei Só louco, quis o bem que eu quis Oh, insensato coração Por que me fizeste sofrer? Por que de amor para entender Preciso amar Porque só louco Amor como eu amei Só louco, quis o bem que eu quis Oh, insensato coração Por que me fizeste sofrer? Por que de amor para entender Preciso amar Preciso amar Por que? Só louco 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 Só louco